10 anos da Engenharia Acústica. LEMS. De 2 a 6 de setembro. Terceira semana acadêmica. Da Engenharia Acústica. Teremos palestras de... Geoacústica Submarino. Cartografia Sonora Literária. Deitórios Sonoros. Minicursos de... Controle Ativo Derruído e Vibrações. Sonorização e Acústica de Salas. Matilagem. Edições Acústicas com o Sando Piton. LBR 10151. Mostras de Empresas. Ordem de Convência com os Alunos. Empresas Juniors. Coffee Break e muito mais. Faça já a sua exibição e participe. Terceira semana acadêmica. LBR 10151. ELEGENHASA ONDA.